A preparação de há dois anos para estes 10 mil metros foi totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu há dois anos estava a preparar a maratona e decidimos ir aos 10 mil. Para este campeonato da Europa preparei-me e fiquei-me só simplesmente nos 10 mil metros, portanto acho que a preparação foi totalmente diferente e acho que estou muito mais forte e espero transmitir para a competição o que treinei. Acho que somos todas a bater, não sei, eu acho que este ano o campeonato está muito forte, as nossas adversárias estão todas focadas em tentar ser campeãs da Europa. Eu sei que como sou eu em título campeã da Europa, todas querem me tentar debater, mas acho que todas nós queremos nos superar a nós mesmas e eu vou lá para lutar. Vou tentar dar o meu melhor e só no fim é que saberemos quem é que sairá de lá, com uma medalha, se ganhar uma medalha já fico feliz. Além de lá, não é para isso? Não, tanto é que não é a primeira vez num campeonato que correm portuguesas, portanto é mais um, a Sara vai fazer a prova dela, eu vou fazer a minha e no fim, quer ela, quer eu, se correr bem, quer uma, quer a outra, estamos as duas para dar os parabéns uma à outra. Pode acontecer aquilo que aconteceu quando a Fernanda Ribeiro foi ouro e a Conceição foi prato? Isso era de valor, claro que ficava, isso seria ótimo para nós e não só para nós, para os portugueses também, se chegarmos a Portugal com muitas medalhas, isso acho que era fantástico. Nesse caso, tu serias a Fernanda ou a Conceição? Gostaria de ser eu a Fernanda, é óbvio que sim, é óbvio que sim, mas não quero ser a Fernanda, quero ser adulto, isso é verdade e pronto, é, no fim, vamos ver quem sairá, mas é que foi o que acabámos de dizer, somos, na competição é cada uma por si, mas no final estamos as duas de braços abertos. Durante aquela meia hora, vocês não são as amigas que são do resto do fim? Não podemos ser, porque na competição é cada uma por si e fora da competição somos as amigas como sempre fomos e foi o que eu acabei de dizer, no final estamos as duas de braços abertos a dar os parabéns uma à outra. Mas durante aquela... E aí